Como a tecnologia muda o processo seletivo da minha empresa? Ora, hoje em dia nós temos muito mais fontes disponíveis de informação e as pessoas estão infinitamente mais conectadas do que há 10 anos atrás. E as informações sobre essas pessoas, portanto, estão na rede e disponíveis. Você tem várias redes sociais de relacionamento, inclusive redes profissionais como o LinkedIn, onde as pessoas buscam oportunidades de emprego e eu posso buscar também pessoas que têm o perfil para a minha empresa, para o desafio que eu estou tentando suplantar nesse momento. Então a tecnologia auxilia na velocidade, na disponibilidade de informações e na capacidade de contato com outras pessoas. Definitivamente é uma boa ferramenta para a seleção de pessoas. Não é tudo. Eu não devo selecionar só por aquilo que eu vi na rede. Esse é um péssimo caminho, mas utilize a tecnologia como um acelerador.